Olá, meu povo! Boa noite, tudo bem? Bom, mistura de talentos trazendo mais um trabalho para vocês. Bom, como eu pintei o hibisco vermelho, e o hibisco vermelho, até agora, foi a aula que mais deu visualizações, mas trouxe curtidas e trouxe bastante inscrito para o canal. Agradeço muito a vocês que se inscreveram no canal e que estão me seguindo aqui, as minhas pinturas, né? Bom, aquele hibisco vermelho foi uma pintura para iniciantes. Assim como nós pintamos o vermelho, tem o hibisco branco, o hibisco rosa, azul, amarelo. Então, nós ainda vamos pintar todos eles, se Deus quiser. Mas hoje, eu resolvi trazer o antúrio. Nós vamos estar pintando o antúrio vermelho, ó. Assim como o hibisco, também existe o antúrio vermelho, existe o rosa, o branco, o laranja, existe o antúrio preto. Até eu tenho aqui em casa o antúrio preto, que eu comprei, achei muito lindo. Quando eu vi, eu comprei. Então, também é uma pinturinha para iniciantes, tá? Pode ver que eu só coloquei um antúrio. Então, opa, deixa eu puxar aqui que não tá dando pra ver. Vamos lá, então, aprender a pintar? Produção, roda a vinheta! Vamos iniciar fazendo uma pequena de uma sombrinha em volta dele. De verde folha. Só pra dar uma destacada a mais, ó. Pega um pincel número oito, número... Esse é o pincel número oito. Pega, boleia lá no... No lugar... No caso, eu tenho uma forminha daquelas de isopor... Onde eu tiro o excesso do pincel... E venho aqui fazendo esse sombreadinho. Só pra não ficar em branco. Do hibisco eu não fiz, gente, por ele ser vermelho, ele destaca bem. Mas esse daqui eu resolvi fazer, tá? Às vezes a pessoa quer, como que faz o sombreado, eu não sei fazer. Então, é assim, você pega a tinta no pincel, aí vai lá na bandejinha, tem uma bandejinha ali, você faz isso daqui na bandejinha, ó. Pra tirar o excesso. E vem e passa em volta. Ó, é só um pouquinho, só pra dar um sombreadinho, ó. Tá? Quero agradecer todas as inscrições no Antúrio Vermelho, né? Deu bastante... Teve bastante like, teve bastante visualizações. Até agora é o vídeo que mais teve visualizações. Mais inscritos, agradeço a todos vocês, viu? Todos o meu muito obrigado. Continue aqui, me seguindo. Vamos que vamos, gente. Bom, vamos lá, então. Vamos pegar o vermelho. Ó, tá dando pra ver bem, né? Tá assim. Vamos pegar o vermelho, é o vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vivo, tanto faz, ó, o nome. São todos eles, são todos iguais. Vamos preencher ele de vermelho. Esse aqui é o pistilo, não pinta ele não, deixa ele aí. Aqui, como ele tá fazendo sombra, nós vamos colocar o vermelho, púrpura, fazendo a sombra, ó. Uma limpadinha no pincel. O vermelho é bonito, né, pessoal? Eu vi que o povo gosta de vermelho. Então, vamos pintar o antúrio vermelho. Esse antúrio aqui, ele é um arranjo, ele tem vários antúrios. Inclusive, tem um laranja no meio dos vermelhos e tem um branco. Qualquer hora a gente vai pintar o risco todo. Aqui, como ele tá, a sombra tá pra cá, vamos colocar um pouquinho, pega bem no cantinho, assim, ó. Vamos colocar um pouquinho de vinho. Pra fazer o sombreado dele, a profundidade. O pistilo tá fazendo sombra aqui desse lado, ó. Pode até colocar um tiquinho de nada de sépia, bem pouquinho. Continuemos com o vermelho. Ó, essas folhas estão aqui, porque é um guardanapo. Eu tô pintando vários desenhos. Como é pintura pra iniciante, então, a gente pega um guardanapo e vai pintando ele todo. Vai enchendo de desenho. A gente não vence, né, pessoal? Ó, vamos lá. De vez em quando, dá uma olhadinha no diluente pra correr melhor. Não trabalhe com tinta seca, pessoal. Se a tinta estiver seca, coloque o que vocês tiverem aí, o diluente pra... Mole o pincel, o diluente você não vai colocar na tinta, você vai usar no pincel. Ó, eu ponho o diluente aqui, ó, e de vez em quando dou uma molhadinha, tá? Vocês podem colocar na bandejinha de usupor também, não tem problema. Ah, eu não posso comprar, não tenho, onde eu moro não tem diluente. Ok, pode colocar água. Só que coloque água, pouquinho água na tampinha. Na tampinha da tinta, pra deixar a tinta bem molinha. Porque se a tinta estiver seca, não vai ficar um trabalho bonito. A tinta não vai correr no tecido e vai ficar um trabalho... Não vai ficar bonito o seu trabalho. Porque a tinta tem que correr bem, ó, no pincel, no tecido. De vez em quando eu pego um pouquinho pra dar uma hidratada no pincel. Então, pode colocar água, mas não coloque dentro do vidrinho de tinta, que pode estragar a tinta, ficar aguada a tinta, sabe? Então, vocês colocam dentro da tampinha. Dilui ali, deixa um pouquinho mais molinho, mas dentro da tampinha da tinta. Pra que não venha estragar a tinta de vocês, tá? Pode ser água, pode ser um pouquinho de álcool também. E tem o aquarela silk, pra quem quiser comprar. O aquarela silk é da Acrilex. Pra você amolecer a tinta. E essa você pode colocar dentro do vidrinho. Põe dentro do vidrinho e chacoalhe. Pra deixar a tinta num ponto bom pra trabalhar. A tinta não pode tá não muito dura e também não muito mole, né? Senão, ela mancha o trabalho. Ó, passei vermelho tomate nele inteiro. Aqui já escurecia essa parte. Aqui vocês notaram que ele tem uma dobrinha, ó. O que nós vamos fazer? Embaixo da dobrinha, nós vamos tá passando o púrpura. Porque como ele tá dobradinho, ele tá fazendo sombra aqui, né? Nós vamos passar o púrpura e um pouquinho de vinho também, ó. Aqui embaixo da dobrinha, ó. Ó, pra fazer, como ele tá dobradinho, então, ele tem a sombra da dobrinha. Então, a gente dá uma escurecidinha. Um pouquinho, bem pouquinho, no cantinho, ó. De sépia. Igual nós fizemos ali no pistilo. Ó. Aí. Agora, pra pintar a dobrinha, a gente coloca só o vermelho, ó. O vermelho tomate, né? Como ele tá dobradinho pra cima, então, ele é mais claro. Da cor do antúrio mesmo. Só não, a gente não pode escurecer ele. Que a sombra tá por baixo da dobrinha. No caso, o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Vou puxar um pouquinho esse biquinho aqui. Certo até aqui, pessoal? Bom, aqui no meio ele tem umas nervurinhas, né, ó. Vamos escurecer um pouquinho. Um pouquinho é coisa. Em alguns cantinhos, assim. Algumas bordinhas dele, em alguns lugares. Vamos dar uma escurecidinha. Com vinho, púrpura junto, ó. Vamos dar uma escurecidinha aqui embaixo. E aqui também, ó. Nessa viradinha dele aqui, ó. Um pouquinho de vinho, tá? Ficou uma falha aqui. Olha aí, o nosso antúrio tá quase pronto. Aqui, pessoal, vocês notam que eles têm uma nervurinha, ó. Vamos pegar tinta no cantinho do pincel, ó. Tá no cantinho do pincel. E vamos passar aqui nessa nervurinha, ó. Ele tem uma nervurinha. Agora, vocês vão pegar o pincelzinho. Pincel filete 00. E vão estar fazendo isso daqui, ó. Pode notar que ele tem uma nervurinha. E ele tem essas nervurinhas que saem da nervura principal, aqui, ó. Olha como ele fica bonito. Aqui, vem, fica bem fininho. Não precisa ser até lá na ponta, não. É só um pedaço, pessoal. Ó. O antúrio, ele tem mesmo essas nervurinhas, ó. Vamos deixar mais escurinho aqui, ó. Embaixo do pistilo, com vinho. É vinho, viu, pessoal? Que eu tô passando essa nervurinha. Ó. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscrevam. Então, deixa o seu like e ative o sininho. É importante que vocês ativem o sininho, que assim, quando eu subir um vídeo, o YouTube já avisa vocês. Bom, é isso aqui, pessoal. Essas nervurinhas aqui, ó. Vamos dar uma escurecidinha em mais alguns lugares aqui com vinho. Pouquinha coisa. Olha aí. Certo, até aqui. Agora, pro pistilo dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher ele de sépia. Ó, tô com o pincel, eu pintei ele inteiro com o pincel número oito, viu, pessoal? Às vezes, eu esqueço desse detalhe. Peguem o pincel que dê pra vocês pintarem. Oito, seis. Aí, vai do gosto também da pessoa, tá? Ah, eu gosto de pintar com seis, ou gosto de pintar com oito, dez, um pincel mais largo. Só tome cuidado pra não sair fora do risco, tá? Bom, pintamos aqui, demos um fundo de sépia. Vamos deixar ele dar uma secadinha. Já deu uma puxadinha aqui, ó. Não tá mais mole. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar um pincel menor. O pincel número quatro, mais ou menos. E vamos vir dar batidinhas aqui, ó. Com o branco. Ó. Nessa forma aqui, ó. O sépia é só pra dar um fundo, ó. Vem dando batidinhas, ó. Vem enchendo. Olha aí. Aqui, do ladinho, vocês podem dar uma batidinha de amarelo. Fazendo um pequeno, uma pequena luz aqui, ó. Só pra não ficar totalmente branco. Ó. E o nosso antúrio vermelho está pronto. Vamos pôr um cabinho nele? Vamos pegar o verde pinheiro, com o verde folha. Tinta do lado do pincel. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês vão pegar um lado do pincel verde pinheiro, e o outro lado do pincel verde folha, ó. Vai ficar assim. Aí, vocês põem o verde folha pra cima, que é a luz, no caso. Vamos estar fazendo um cabinho. Assim, aperta o pincel e puxa, ó. Só pra ele não ficar assim, sem... Só o antúrio aqui voando, né, no tecido. Ó. Pode pegar um pouquinho de branco do lado do verde folha. E puxar um pouquinho. Do lado, debaixo do verde pinheiro, vocês podem colocar um pouquinho de sépia. Ah, está pronto o nosso antúrio. E esse foi o antúrio vermelho. Espero que vocês tenham gostado. Logo a gente pinta o branco, o laranja, o rosa, tá? Deixa eu dar uma pequena puxadinha aqui, nessa nervurinha, que eu acho que ela ficou meio longe. Aí, deu uma melhorada. Ficou melhorzinho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, pessoal, não esqueça que aqui embaixo eu vou estar colocando várias playlists pra vocês acessarem, tá? Acesse lá, vocês vão gostar dos vídeos. Acesse lá, vocês vão gostar. Obrigado.